Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha do rímel da Ruby Rose. Lembra que eu contei pra vocês no vídeo de comprinhas do Encontro de Sambadeiras? Então, hoje eu vou dizer pra vocês tudo que eu achei deste rímel aqui da Ruby Rose. Se vocês quiserem saber tudo sobre esse rímel baratinho, é só continuar aqui no canal assistindo o vídeo. Hoje a resenha é desse rímel da Ruby Rose, que fala aqui 3 em 1. Ele promete volume, alongar e definir os cílios. Eu paguei R$ 9,30 nesse rímel, eu achei bem baratinho, comprei numa farmácia, mas eu tenho certeza que se fosse num chinês, por exemplo, seria muito mais barato. As maquiagens da Ruby Rose estão fazendo maior sucesso entre as maquiagens baratinhas, entre as blogueiras como eu, que gostam de produtos mais baratinhos, sem perder a qualidade. Bom, primeiro eu vou falar pra vocês dos pontos positivos que eu achei no rímel. Além do preço, óbvio, custa R$ 9,30, ele vem bastante rímel aqui dentro e eu gostei muito do pincel. O aplicador dele é realmente pra dar volume nos cílios, ele não se parece com os aplicadores dos meus rímel, por exemplo, o da Eudora, que é pra alongar os cílios, ele é realmente pra dar volume. Ele é bem pretinho mesmo e bem consistente, vem bastante produto aqui dentro, o vidro é bem pesado, inclusive. Gostei disso, gostei da consistência, ele não é um rímel aguado, aquele que você puxa, desses mais baratinhos aqui que você puxa e ele até espirra, assim. Gostei disso. Vou mostrar pra vocês o vídeo da aplicação, da diferença, sem rímel e com rímel. Vou deixar as fotos no post no blog, o link vai estar aqui na caixa de informação e vou deixar o link passando aqui embaixo também, pra vocês poderem acessar e conferir o post lá no blog. Bom, a resenha é bem rapidinha, porque é um rímel, né? Não tem o que ficar floreando do rímel. Então eu vou falar os pontos que eu encontrei negativos. Primeiro de tudo, é que aqui, todo o rímel tem uma tampinha, vamos dizer assim, aqui dentro, que quando você puxa o produto, ele dá uma limpadinha no pincel. No rímel da Ruby Rose, esse dispositivo não tá funcionando, pelo menos no meu. Tá vendo? O pincel fica bem sujo e aí eu tenho que ficar limpando ele aqui, ó. Pra poder aplicar no olho, senão vai muito produto e embola. E aí ele suja bastante, na hora de passar nos olhos pode cair algum resíduo dentro do olho. Esse ponto eu não gostei no meu rímel. Outra coisa, já que ele promete três em um, né? Três ações em um produto só, esse aplicador não consegue fazer isso. Ele é um aplicador bem molinho mesmo, ó. Ele é bem... Ele é bem maleável, bem grosso. E ele não vai alongar os cílios, ele vai dar volume, que é o que eu vou mostrar pra vocês na aplicação do rímel. Paguei R$9,30 por esse preço, tá até ok. Dos rímelos baratinhos, ele faz um trabalho bacana e vem numa quantidade legal. Então, pra resumir, gostei, gostei do rímel. Não é três em um, ele não alonga os cílios. Ele dá volume em corpo, os cílios, isso com certeza. Mas alongar ele não alonga, tá? Pra quem quiser investir, vale a pena. Principalmente se for casar ele com outro rímel que alongue, por exemplo. Aí o efeito fica bem bacana. Bom, gente, essa é a aplicação do rímel, né? Do rímel da Ruby Rose, da resenha de hoje. O pincel, tá vendo? Mais grossinho. E ele acumula muito produto. Como eu falei pra vocês, ele pode estar com um defeitinho aí nessa tampa. Ele acumula muito produto. E aí eu vou passando e, tá vendo? Irrita um pouco o olho, porque ele não tira o excesso do rímel direito. E aí dá pra perceber também que ele não alonga, apesar de ele ter três em um na embalagem. Ele não alonga os cílios. Ele dá volume. Aí vamos passar no outro olho. Eu já tenho os cílios um pouco maiores. Então ajuda um pouco. Mas pra quem tem os cílios bem pequenos e tá esperando alongar, talvez essa não seja aí a melhor alternativa. Entre os rímelos baratinhos. Passar uma segunda camada. Aí o olho esquerdo já tá um pouco irritado, porque ele agarra mesmo. Sai muito produto. Tem que ficar limpando a base. Enforçar a segunda camada do olho. Prontinho. Esse é o efeito do rímel da Ruby Rose. Bom, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se ficou alguma dúvida em relação ao rímel da Ruby Rose, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo tudo pra vocês. Se inscrevam aqui no canal pra não perder os próximos. Beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri